Olá, bem-vindos ao nosso programa, quem sabe soma e ganha no sábado, habilitas a ganhar um tablet e outros prêmios. Começa a ligar a partir de agora pelos números 646-2008 e 646-2011. Quem fizer mais chamadas ao longo da semana ganhará um kit e vale lembrar que as respostas só são válidas através das chamadas. Vamos às perguntas de hoje. Primeira, quais são as cores da bandeira da cuba? Segunda pergunta, qual é a quarta letra do alfabeto? Quanto mais chamadas fizerem, mais chances tens de ganhar o kit. Repita as perguntas. Primeira, quais são as cores da bandeira da cuba? Segunda pergunta, qual é a quarta letra do alfabeto? Estamos aqui, a vossa espera pelos números de telefone. Chame e responda, porque a sorte estará mesmo do vosso lado. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem.